Bem-vindos ao B de Barbaro, hoje eu vou falar com vocês sobre Como Puera o Vento, de Leonardo Padura. Bom, pessoal, esse livro aqui foi lançado no finalzinho de 2021, conta com a tradução da Mônica Stael. Eu vou deixar pra vocês, linkado aqui no comentário fixado, a live de lançamento desse livro que aconteceu na TV Boitempo, que conta com a mediação do Vinícius, Latina Leitura, que foi bastante interessante e aborda principalmente as questões culturais e socioeconômicas de Cuba, né? De onde veio Leonardo Padura. É muito comum que quando a gente fala de literatura cubana, a gente pensa principalmente nos atravessamentos políticos que essa obra vai ter. E não foi diferente pra mim nesse livro, porque foi o primeiro livro que eu li do Leonardo Padura, apesar de eu ter aqui em casa já a sua obra mais famosa, que é O Homem que Amava os Cachorros. E a gente tem aqui como enredo principal uma questão muito mais individual. A gente começa a história nos Estados Unidos com a personagem Adela, que é filha de um argentino e uma cubana, que emigraram, tiveram ela por lá. E ela tá contando sobre a trajetória dela, muito sobre essa busca dela de pertencimento, de ancestralidade, de conhecer a cultura cubana, de tentar entender como ela foi criada por essa pessoa que veio de uma ilha que hoje ela odeia, né? A mãe dela odeia a cultura cubana. E aí, a partir dessa criação da personagem, vai se desenrolando muito do que vai vir a ser importante na narrativa. Principalmente essa relação com a mãe, que é bastante conflituosa e que tem bastante esse problema do passado. Isso acaba piorando um pouco quando Adela se apaixona por um cubano, Marcos. E a mãe do Marcos, a Clara, vai acabar postando uma foto no Facebook que vai desencadear grandes questões familiares pros dois lados. E a partir desse momento, a gente tem uma volta ao passado. Porque essa foto da Clara, a mãe do Marcos, é uma foto do clã. E o clã nada mais é do que um grupo de amigos que estudou juntos e que se reúne, né? Mesmo na vida adulta, mesmo ali no momento em que estão finalizando suas formações, trabalhando já. E que tem essa frequência afetiva como grupo. O que acontece é que esse grupo, o momento histórico que o ocupador escolhe pra posicionar, essa história é bastante interessante. Porque esse grupo, ele tem uma idade suficiente pra ter sido criado com todas as vantagens do governo cubano, como acesso universal à educação, à saúde e tudo mais. Eles são majoritariamente ali favoráveis ao governo. Eles também têm bastante militantes ali no meio, alguns são partidários, né? Isso me parece muito natural, porque o próprio Padura é um desses cubanos que não escolheu sair da ilha por causa do regime. Então, faz sentido que ele também mostre essas pessoas, não só as que criticam o governo, como é muito comum a gente ver ou em representações de Cuba ou em livros de Cuba que são publicados aqui. Isso, com certeza, tem a ver com o viés editorial. E aí, a gente tem essas pessoas que cresceram acreditando nesse futuro e que vão perpassar um momento horroroso da história da ilha, que é o momento quando a União Soviética acaba caindo, o apoio econômico e político também cai e a ilha passa por diversas provações. Então, tá no seu pior momento. E a gente vai ter, na história desse clã, dois acontecimentos centrais, que são, de fato, o enredo da história, que é a morte de um dos personagens, que a gente não sabe se é assassinato ou se é suicídio, e o desaparecimento de outra. E a gente não sabe se é fuga, se é sequestro, o que que é. E cada personagem tem uma perspectiva sobre isso, e o Leonardo Padura é muito inteligente ao se valer do fato de que existe um medo ali, que povoa toda a história, que tem a ver com o fato da espionagem ou de parecer que você é contra o regime. E, nesse sentido, eles contam parcialmente as histórias para alguns ou não contam para ninguém. E a gente só tem essas histórias reveladas porque o narrador vai rodando os personagens. Então, a gente pega a história de cada um, a gente entende de onde eles vêm desde a infância, e a gente vai acompanhando eles até esse momento em que o grupo se separa, ou que, necessariamente, eles se separam desse grupo. É claro que as personagens principais ali, que são as envolvidas no assassinato, a do assassinato não aparece na sua versão da história, porque não está viva, e a que desaparece tem a sua versão contada, mas lá para o final, para poder manter todo esse suspense. E a gente vai vendo que uma ferramenta que o Leonardo Padura usa é ele conseguir usar da própria criação de personagem, a apresentação do personagem para o leitor, para contar a história. Porque a gente vai juntando as peças, e a gente vai pegando alguns diálogos, e vai tentando descobrir onde essa história de suspense está querendo chegar. Mas as questões políticas, elas não estão dissociadas de nenhuma dessas histórias. Todos eles passam questões bastante importantes. seja da pessoa que se envolveu com questões criminosas, seja da pessoa que era afiliada ao partido, e ficou sabendo de algo, e teve que guardar segredo, e que era contra o regime, e que ela deveria ter avisado alguém, mas não avisou. Então, tem várias dessas intercorrências, mas que elas estão bastante no subtexto do livro. Eu acho que é completamente possível você ler esse livro, e não prestar muita atenção nas questões políticas que são colocadas. E o que eu acho que é mais forte, são os debates muito sobre a saída da ilha. A Cuba tem essa frequência muito grande de entrada e saída de pessoas, por mais que as pessoas acabem focando muito na restrição de passaporte e tudo mais, mas existe, né, tanto de forma ilegal, pelos balseiros, a política dos pés secos, quanto pela questão legal mesmo, porque Cuba emite passaporte muito para quem vai trabalhar fora, quem vai apresentar projetos no exterior. Então, tem toda essa relação de divulgação positiva de Cuba e da evolução científica da ilha, né. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam ficando fora de Cuba de forma indeterminada e, muitas vezes, de forma ilegal, porque acaba fazendo com que os seus parentes não possam voltar. Essa é a parte, essa parte da migração, ela é mais explicitamente conversada no livro, né. E a gente vai ter, então, alguns personagens que saem sem poder e acabam deixando os filhos para trás. A gente tem esses reencontros, essas descobertas. A gente tem os encontros até entre eles, porque mesmo quando eles saem de Cuba, eles não vão para os mesmos países. Então, esse grupo se desfaz por completo. Não é só a morte desse personagem, o desaparecimento da outra. Eles acabam realmente se diluindo pelo mundo. Então, essa história vai contar não só com passagens nos Estados Unidos e em Cuba, como na Espanha, em Paris e não lembro mais que outros lugares. Tem também alguns momentos em que se fala sobre a questão da religião e que eu acho bastante interessante, porque toda a criação cubana dentro das escolas ela é voltada para a ideia ateísta, né, que é muito forte pelo regime. Mas alguns dos personagens vão se envolver tanto com uma religião cristã católica quanto com religiões de matriz africanas. E a gente vai ter, então, até o choque. E é muito interessante ver esse choque vir por parte do ateísta, porque a gente que está acostumado a viver num país cristão tem o choque pelo outro viés. E tem um ponto que eu não entendi direito, na verdade, porque que o Padulha faz dessa forma. Mas a gente tem muitas questões políticas evidentes e algumas muito escondidas. Isso eu acho perfeito. Eu odeio a síndrome do romance histórico megalomaníaco, que só porque o livro se passa naquele momento histórico os personagens têm que estar em todas as coisas importantes que aconteceram naqueles anos. Não se teve uma explosão de uma bomba, se teve um sequestro, se teve qualquer coisa, os personagens têm que povoar aquilo. Eu odeio isso. E eu acho impressionante como o Padulha consegue fazer uma pesquisa forte, porque a gente vê principalmente ali pelo texto final dele, em que ele conta um pouco desse processo de conhecer e ler que é esse bairro cubano nos Estados Unidos, o quanto ele é dedicado a isso, mas que a pesquisa dele não transparece. E esse é o melhor tipo de pesquisa com relação à literatura. Se a sua pesquisa transparece, é porque ela está mal colocada no seu texto. Mas o que me incomoda um pouco é que toda essa questão da migração, ela está girando em torno dessa questão cubana com relação à economia, mas em momento nenhum, por exemplo, tem um debate muito forte sobre a questão do imperialismo, enquanto o imperialismo e os bloqueios dos Estados Unidos em Cuba são responsáveis pela escassez de alimentos, por exemplo, muitas vezes, para a população. Existe só um momento mais para frente em que é citada a ida do Obama para Cuba e a divisão de cada um, cada um achava que era aquilo, mas eu acho que para quem não tem já o debate muito do imperialismo na cabeça, isso fica meio solto, acaba não parecendo relacionado. E eu não acho que o livro tenha o objetivo e a obrigação de politicamente explicar para ninguém, mas eu acho que quando essas obras saem de Cuba, elas trazem muito dessa expectativa. E sabendo que o Padura está lá, que mora lá, que defende muitas coisas do regime, me pareceu um descuido que não é compatível com o resto da obra. Mas pode ser só um engano meu, pode ser qualquer outra coisa, é realmente o primeiro contato que eu tenho com o autor. E com uma literatura de Cuba que esteja menos diretamente falando disso, outro autor cubano que eu leio e gosto muito é o Pedro Rumi Chérez, que é muito diferente do que a gente está vendo aqui, ele é citado nessa live da Boitempo, inclusive, mas ele fala diretamente do regime cubano. Então eu acho que as coisas ficam mais evidentes do que aqui. Mas eu me apaixonei pela história do Padura, esse livro é um calhamacinho, foi o meu calhamaço de virada de anos, está virando uma grande tradição. Eu li de 2019 para 2020 o Jogo da Amarelinha, de 2020 para 2021 eu li o Cartas da Prisão de Nelson Mandela, e de 2021 para 2022, então, o Como Pôr ao Vento, que não tem esse nome à toa. Esse nome vai estar presente principalmente pela fala de um dos personagens desse clã, que é o Bernardo, um dos personagens mais queridos ali. Ele vai fazer um grande anúncio ali, falando que eles são Como Pôr ao Vento. Então essa ideia da efemeridade, da vivência, e aí ele vai cantar a música do Kansas, Like Dust in the Wind, e essa ideia de Poeira ao Vento vai ser retomada várias vezes no livro. A personagem da Clara também é outra maravilhosa. A gente tem a presença de homossexuais aqui vivendo durante o regime, e como é que era a relação deles com a sociedade na época, por meio do Irving e do Joel. Então são muitas personagens. É um painel belíssimo, criado pelo Padura. Foi uma ótima introdução, a literatura desse autor. E muita gente vem me falar que tem muita curiosidade de saber como que é que o Padura faz essa mescla de questão histórica e política com o que não é tão político, né? Porque tudo é político, mas que é um pouquinho menos visto como político, que é esse grande desenrolar do grupo. E eu acho que ele faz isso de forma magistral, principalmente pelo fato de que ele tem a paciência de dar à história o tempo que ela precisa para ser contada. Então ele tem a paciência de um verdadeiro contador de histórias. que eu gostei muito de Leonardo Padura, quero muito ler mais coisas dele. Eu realmente me senti completamente envolvida, foi uma leitura gostosa de fazer, apesar de todos os assuntos pesados que vão envolvendo aqui. E tem bons momentos de altos e baixos nesse livro que fazem com que não seja uma carga muito pesada. Teve um único trecho que eu destaquei aqui, e eu gostei muito dele por um motivo até muito subjetivo. Eu estava lendo ele na praia no final do ano, quando eu li essa parte, tinha acabado de ir pela primeira vez no mar depois de todos esses anos de pandemia. E esse aqui é um momento também em que um personagem vai ao mar, e eu gostei muito da reflexão que ele faz. É o Irving. E eu vou ler para vocês então, antes de pedir para vocês se inscreverem, daquele joia e tudo mais. Outra vez o mar, desde a entrada daquele quarto andar por cima de alguns pinheiros, palmeiras e outras poucas casas, beneficiando-se da elevação que escalava para alguma montanha discreta, podia-se contemplar à vontade a extensão hipnótica de um azul desbotado do manso mediterrâneo. O mar outra vez, o mar que havia justo um ano, ele não via, depois de ter vivido toda a sua existência perto do oceano. E o mar agora lhe transmitia sensações equívocas, que iam desde a paz interior e o gozo estético até a turbulência da lista de suas muitas perdas e ausências. Seu namorado, sua mãe, seus amigos, seu mundo, talvez irrecuperáveis. E foi naquela manhã, vendo um mar que sentia seu, mas que não era o seu, que Irving teve a mais insidiosa convicção de que seu desenraizamento seria um padecimento de grandes efeitos, ou talvez incurável, como sua hipertensão arterial, sua opção, uma soma de ganhos e perdas. Essa é a questão do desenraizamento, de como mesmo em qualquer lugar do mundo os cubanos levam a ilha consigo. É algo muito presente, que eu acho muito bonito, acho que demonstra muito isso, que eu gosto em muitas literaturas e que está na literatura da Hilda Hust, no livro dela que eu mais gosto, que é, ainda que o trem se mova, você vai para Pequim, Tóquio, Xangai, tu não te move de ti. Então você carrega tudo que faz parte de você consigo próprio, para onde quer que você vá. Assim como esses cubanos carregam essa casca do caramujo, esse lar nas costas, para onde quer que eles vão. E eles sempre vão retornar. Esse ciclo, que é citado pela Clara algumas vezes, que é presente na ideia muito do estentável leveza do ser, que ela lê aqui no livro. Então, eu recomendo demais essa leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aquele like para ajudar na divulgação dele aqui na plataforma. Ajuda muito mesmo. Também lembrem-se de se inscrever clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Um beijo e até a próxima.